Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio dia e meia agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Felipe Marquesi faz balanço dos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. O projeto de lei do vereador Nelson Osser quer acabar com os adesivos que identificam os veículos de transporte por aplicativo. O quadro na ponta do lápis te ensina a ficar com as finanças equilibradas neste início de ano. E no esporte, o vôlei Renato retorna em 2020 e tem partida nesta noite no Ginásio do Taquarau. Mas primeiro as informações do Legislativo. O vereador Felipe Marquesi, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, analisou os trabalhos do ano de 2019. Confira. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude apresentou um balanço dos trabalhos realizados pelos vereadores-membros, aos quais o presidente Felipe Marquesi fez agradecimentos. Primeiramente agradecer a presença de todos os vereadores que participaram de várias reuniões neste ano de 2019. Eu quero lembrar aqui o nome do vereador José Carlos, do Gustavo Peta, do Jorge da Farmácia e também da Mariana Conte por sempre participarem das reuniões da comissão. Foi um ano de várias discussões, participamos de várias visitas às entidades da nossa cidade. O presidente falou que visitou e ouviu as entidades para atender melhor as demandas. Andamos, ouvimos bastante as demandas das entidades sociais, do projeto Berit, do Instituto Redenção. Tivemos lá por diversas vezes também no projeto do Isa, que acaba distribuindo milhares de legumes nessa área. Quero parabenizar o presidente João Benaz, que vem fazendo um trabalho excepcional nas famílias da nossa cidade, atendendo aproximadamente 30 mil famílias nos quatro cantos de Campinas. O projeto Cresce para Todos foi destacado pelo parlamentar. Quero também ressaltar um projeto muito importante que foi discutido na comissão, Cresce para Todos. Uma lei que foi aprovada aqui na Câmara, que irá permitir que a Prefeitura contrate vagas em creches particulares para ajudar a suprir o déficit de vagas no município. Um projeto que com certeza vem ao encontro da população de Campinas, de várias crianças, que terão essa oportunidade de ter essa vaga garantida através desse projeto de lei. De acordo com o vereador, os projetos agregam muito para os munícipes. Nós tivemos também outros projetos, como um projeto que nós aprovamos da lei 15.811, uma lei de utilidade pública, a Associação Civil Jovens Cumprindo Sua Missão, a JCM, no distrito do Ouro Verde. Nós reconhecemos esta entidade como de utilidade pública, que foi aprovada por esta comissão. Então nós podemos ver quantas coisas que nós discutimos no ano de 2019, assuntos importantes, mais uma vez falar da participação dos vereadores nessa comissão. Participamos também de várias reuniões no Ministério Público, tratando sobre esses assuntos das vagas das creches, várias vezes pautas deste ano. E quando nós, o prefeito, trouxe este projeto do Executivo para a Câmara Municipal, veio ao encontro da cidade, porque sabemos que eram aproximadamente 7 mil crianças fora das creches. E com este projeto, com certeza, vem agregar muito para os munícipes da nossa cidade. Para 2020, Felipe Marquesi garante que os trabalhos da comissão, junto à população, irão continuar. O trabalho continua, que 2020 seja um ano muito produtivo desta comissão, que possamos discutir ainda mais assuntos que envolvam a população, que mais precisa, a população vulnerável. E esta comissão, com certeza, vai continuar fazendo o seu papel, que é trabalhando e discutindo assuntos pertinentes da comissão. Projeto de lei do vereador Nelson Osseri quer acabar com os adesivos que estão colados nos veículos de passageiros daqueles serviços oferecidos por aplicativos de celular. Ano novo, mas o projeto nem tanto. O vereador Nelson Osseri protocolou pelo segundo ano consecutivo a proposta de lei que quer acabar com os adesivos que estão nos veículos que transportam passageiros por aplicativos, como Uber 99, Cabify. Eu solicito a extinção do adesivo do transporte por aplicativo, da plaquinha, ou então a substituição por algo menor e de forma interna, não externa, provocando assim e permitindo, no caso, que os motoristas de transporte por aplicativo, como também os usuários do serviço, fiquem vivendo uma vulnerabilidade, fiquem expostos à criminalidade. Nós não podemos afirmar que a plaquinha gerou o homicídio desses dois motoristas que vieram aí a falecer, um o ano passado, um agora no início de 2020, mas quer ou não, toda investigação da polícia mostra que o adesivo é algo de risco. No sábado, dia 4 de janeiro, o motorista por aplicativo Everton Rodrigo de Oliveira Basso, de 33 anos, foi morto por dois criminosos no Jardim Chapadão. Em agosto de 2018, outro motorista também foi morto no bairro São Judas Tadeu. O transporte por aplicativo não quer o adesivo na porta por uma questão de segurança, sim. Tem aí o Amarildo que faleceu ano passado, o motorista de transporte por aplicativo e o delegado deixou claro. O delegado deixou claro que o adesivo foi um fator de risco. Ele ajudou na criminalidade e na violência que ocorreu. Quando você encontra o motorista de transporte por aplicativo perdido, dependendo da região, você sabe que ele tem, no mínimo, um troco no bolso e um celular. Então, ele é alvo da bandidagem. De acordo com o parlamentar, este projeto tem a aceitação da grande maioria dos motoristas que trabalham por aplicativos. A grande parte dos motoristas querem a retirada. Acho que quase unânime. 95% dos motoristas que eu converso e com quem eu tenho contato pedem a retirada do adesivo. Até porque o adesivo, na verdade, foi uma interferência desnecessária do poder público. Porque o Uber não tem essa identificação. A identificação dele está no aplicativo. O vereador lembra que Campinas é a única cidade do país com esta identificação. Só a cidade de Campinas que possui essa placa. E vale lembrar que até no Senado, a identificação dos veículos por placas vermelhas foi vetada. Foi retirada. Então, por que não retirar a placa dos Ubers? O adesivo dos Ubers? Agora, atenção você que está pensando em prestar o vestibular no ano que vem. O cursinho popular Zilda Arnes oferece 80 vagas para estudantes do ensino médio, tudo de graça. As inscrições vão até domingo. Os pré-vestibulandos de Campinas e região têm até domingo para se inscrever no cursinho popular Zilda Arnes, que oferece aulas gratuitas para estudantes que sonham em entrar numa universidade no próximo ano. As inscrições são feitas pela internet, no site www.cursinhosilda.com, mediante taxa de R$ 35. O cursinho é organizado por alunos da Unicamp, que oferece o espaço para as aulas ao longo do ano. No total, são 80 vagas disponíveis, mas para isso existe um processo seletivo. Além de uma prova de conhecimentos gerais do ensino médio, os candidatos passam ainda por avaliação socioeconômica e por uma entrevista pessoal. O cursinho partiu de uma iniciativa dos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, que queriam mudar o cenário de ingresso dos alunos em situação de fragilidade socioeconômica nas universidades públicas. As aulas do cursinho Zilda Arnes serão ministradas dentro das instalações da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Mas no total, são 130 pessoas envolvidas de diversos institutos da universidade para fazer essa preparação para o vestibular. A gente vive em coordenação e professores e a equipe te ajudam na parte mais didática. Daí, em todos os campos de organização nossa, a gente tem alunos da Faculdade de Medicina, da Unicamp também, com o pessoal da História, da Engenharia Mecânica, da Física, Matemática, então é muito diverso. O cursinho oferece aulas de Matemática, Português, Química, Física, Biologia, História, Geografia, enfim, todas as disciplinas do Ensino Médio que estão presentes nos principais vestibulares do país. Nosso funcionamento é bem parecido com o de cursinhos particulares. Nós temos aulas de segunda a sexta, das 7 às 11, e temos aulas de todas as matérias básicas que caem no vestibular, Física, Matemática, Geografia, História. E, além disso, a gente também oferece aulas de História da Arte, para contribuir que alguns vestibulares estão começando a pedir, atualidades, e também temos oficinas de aulas extras, que são temas que não caem tanto, mas às vezes caem para alunos que se interessam por vestibulares mais difíceis. Vamos repetir o site, então, agora para as inscrições. É cursinhosilda.com, está uma ótima oportunidade para você que está pensando aí no vestibular do ano que vem. Projeto de lei dos vereadores Vinícius Gratti e Zé Carlos foi sancionado pelo prefeito. Agora, pessoas que possuem a fibromialgia têm direito ao atendimento preferencial. Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial a Lei nº 15.862, de autoria dos vereadores Vinícius Gratti e Zé Carlos, que passa a garantir atendimento preferencial em órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos, empresas públicas e privadas a pessoas que têm fibromialgia. É uma doença rara, porém é uma doença que causa dores muito fortes nas pessoas que têm essa doença. A fibromialgia é caracterizada por dores crônicas em vários pontos do corpo e articulações. É uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e com o mecanismo de supressão da dor. A lei também vai permitir que as pessoas com a doença possam estacionar em vagas destinadas a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Nós entendemos por bem que existe uma legislação para atender essas pessoas. Vamos para um rápido intervalo agora e na volta. A previsão do tempo para esta quinta-feira, será que a chuva forte vai continuar? Tendo o quadro Na Ponta do Lápis, para te ajudar a equilibrar as finanças, a agenda de cinema com as estreias e o esporte da cidade. Hoje é dia de vôlei, Renata. Não saia daí. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org barra nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Em 2013 a gente foi acolher a primeira criança que foi um bebê. Eu não sei, às vezes, se a gente que acolhe ou se são eles que acolhem a gente. Eles vão nos conquistando, sabe? A criança, dentro de um lar acolhedor, ela desenvolve mais integralmente. E na família ela está mais individualizada a essa atenção. Tendo a identidade dela, junto com esse acolhimento, a gente vai construindo um álbum para registrar tudo aquilo que ela viveu ali na sua casa. E depois ela leva esse álbum. Então, quando você vê o álbum final, você sabe que você fez aquilo que você tinha proposto. Aquele objetivo que era seguir no acolhimento. O calor e a chuva vão continuar nesta quinta-feira aqui em Campinas. Nós avisamos sobre a grande intensidade da chuva para terça-feira. Amanhã não vai ser diferente, hein? São esperados 18 milímetros. Então, atenção, você que estiver na rua no fim da tarde e no início da noite. Já estamos vendo aí as temperaturas. Mínima de 21 graus. E a máxima pode chegar aos 31. O quadro Na Ponta do Lápis está de volta agora em 2020. E hoje vocês vão saber algumas dicas para começar bem o ano e equilibrar as finanças. Bom, feliz ano novo para todo mundo, porque essa é a primeira edição do quadro Na Ponta do Lápis de 2020. E o tema não poderia ser outro. Como iniciar o ano com as finanças em dia? Para que nós tenhamos controle das nossas finanças, é importante ter uma disciplina. Não é difícil de fazer. Eu vou dar uma dica de três passos para que você tenha as suas finanças sobre o seu domínio. O primeiro passo é criar o hábito de anotar tudo o que gasta, onde gasta e o quanto gasta. Para isso, você pode utilizar uma planilha em Excel, você pode usar um aplicativo como o Jimbo, por exemplo. E você pode também usar um caderno, um simples papel. Cria-se. Você pode criar categorias de gasto, como por exemplo, supermercado, farmácia, plano de saúde, automóvel. Cria-se essas categorias. E a cada compra que você fizer, você toma nota, anota esse valor na sua planilha, no seu controle. Isso aí seria interessante fazer mensal. Então, a cada mês você faz a contabilidade das suas finanças pessoais. Ao final do mês, você soma todos os valores e tem uma noção mais clara de quanto você está gastando e onde você está gastando. É uma das coisas mais importantes de você ter a sua contabilidade. É aquela coisa, né, André? Eu não consigo melhorar nada que eu não meça. Então, uma vez que eu medi, eu sei o quanto eu estou gastando, onde eu estou gastando, o passo agora é fazer uma análise crítica desses gastos. Verificar se eu realmente preciso fazer aqueles gastos. Um exemplo, aquela assinatura de jornal, de revista que às vezes você nem lê, aquela conta de internet que está muito alta e poderia fazer um ajuste no pacote e entre tantas outras coisas. Então, é um momento muito específico, muito legal para você fazer uma análise crítica desses gastos. E aí, tomar as decisões, fazer os devidos ajustes para que você tenha uma economia. Lembre-se, André, R$ 100,00 economizados a cada mês representam R$ 1.200,00 no ano ou R$ 12.000,00 em 10 anos. Uma vez que você cria o hábito, a cultura de registrar, de fazer a sua contabilidade das suas finanças pessoais, você pode passar a fazer uma projeção, uma estimativa para o próximo mês. Então, quando você inicia o mês, um novo mês, seria legal você já ter uma diretriz de quanto você pretende gastar naquele mês e em quais categorias. Lembrando sempre que existem gastos que são recorrentes, que se repetem todo mês, mas tem alguns gastos que não se repetem todo mês. Então, é importante olhar se naquele mês que vai começar, eu não preciso orçar também um valor para um determinado item novo que apareça. Por exemplo, o seguro do carro, o IPVA, alguma coisa nesse sentido. E aí, você começa a trabalhar em cima de uma diretriz de orçamento para você fazer os seus gastos com mais disciplina. Ano começando e já tem estreias na telona. Você que gosta de ficção e também de suspense, precisa assistir o Ameaça Profundo, Agenda de Cinema. Olá, Agenda Cinema no ar e olha só, 2020 chegou, o ano promete, tem muita coisa boa. E a primeira dica é um filme de suspense. Imagina você ficar preso no meio do oceano a 11 mil metros de profundidade e não vai estar sozinho. Seis membros de uma tripulação ficam presos em uma instalação submarina que foi inundada após um terremoto. A única chance deles sobreviverem é atravessar o oceano até uma distante plataforma de petróleo abandonada. Uma explosão naufraga o submarino Kursk no ano de 2000. Os tribulantes precisam sobreviver às águas geladas enquanto esperam por um resgate. Em Adoráveis Mulheres, quatro jovens estão determinadas a viver a vida em seus próprios termos. E elas têm ambição e talento, não apenas beleza. Eu estou cansada das pessoas dizerem que as mulheres só servem para o amor. Eu estou cansada disso. Algumas personalidades são fortes demais para lutar. Hoje o vôlei Renata estreia em 2020 para os torcedores campineiros. Nesta noite tem Superliga Masculina no Ginásio do Taquarau. Depois de três semanas de folga, com as festas de fim de ano, o vôlei Renata retorna à Superliga Masculina e quer manter o embalo. A equipe vem de três vitórias consecutivas contra Ponta Grossa, Ribeirão Preto e América Vôlei. Hoje, às oito horas da noite, o duelo é diante de Itapetininga no Ginásio do Taquarau. A equipe está na quinta colocação com 19 pontos e segue a caça ao G4 da Superliga. O ingresso é um quilo de alimento não perecível que pode ser trocado na bilheteria do ginásio. E amanhã, claro, a gente conta a história dessa partida. Antes de encerrar o jornal, olha só. Começa hoje a inscrição para Ecoférias da Mata Santa Genebra. São 40 vagas para crianças de 7 a 12 anos. O evento acontece de 22 a 24 de janeiro. Brincar enquanto aprende sobre o meio ambiente é a proposta da Fundação José Pedro de Oliveira. Vão acontecer dinâmicas, jogos, brincadeiras que apresentam de uma forma lúdica a importância da Mata Santa Genebra. E informações no site, já está aqui na sua tela, fjposantagenebra.sp.gov.br. Tá certo? Agora sim, o Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri